Olá, vou apresentar a nossa ferragem da cama solteiro vertical da Orgibed. Esse é o nosso sistema de cama retrato da Orgibed. Nós temos um sistema de pistão que segura e ajuda para ficar mais leve o manuseio da cama. Temos uma trava lateral e aqui o nosso pé articulado. É um pé bem robusto. Aqui, olha. Esse é o nosso estrado. Esse é um estrado em aço, ripado. É um estrado bem firme. Aqui é o nosso sistema de pistão. É um sistema patenteado pela nossa empresa que já vem com um sistema de trava. Então você trava aqui, você trava o pistão, a cama não sobe. E fica mais fácil na montagem também. Você destragou aqui, a cama já funciona. O sistema é bem leve, bem fácil, manuseio. E a montagem também, que é bem simples. Você segurou na trava. Fechou. É isso.